Amor 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 Só de mim Não dá pra segurar as aparências Entre as paredes de um quarto solitário, de um motel Somos personagens de um papel que a vida escreveu Para nós dois São quatro vidas Que a gente sem querer prejudicou Temos que parar com este amor Antes que o pior venha depois Entre nós não pode haver futuro A outra alguém você jurou obediência Hoje finalmente compreendi Que alguém também depende só de mim Não dá pra segurar as aparências Entre as paredes De um quarto solitário, de um hotel Somos personagens de um papel Que a vida escreveu para nós dois São quatro vidas Que a gente sem querer prejudicou Temos que parar com este amor Antes que o pior venha depois